Os simulacros que aconteceram aqui acontecem no decurso do ano inteiro noutros locais, como por exemplo escolas, hospitais, hotéis, porque isto requer, obviamente, em cenário real, requer treino. Nós não gostamos de utilizar o detalhe de casa arrombada, trancas à porta. E, portanto, gostamos que as pessoas percebam que a Câmara Municipal e outras autoridades que fazem parte da Proteção Civil, mas que não estão dentro das competências da esfera camarária, aparecem, existem e não estão apenas quando há alguma catástrofe, algum acidente. É bom que se transmita esta imagem à cidade de que é uma cidade segura, aliás, como o país, em geral, comparado com realidades semelhantes. E, portanto, é uma iniciativa que pretende, de facto, sensibilizar as pessoas para a segurança que a cidade tem, para os meios que a cidade tem. E, de facto, é muito importante quando todos colaboram. E aqui foi não só a Proteção Civil Câmara-Área, mas, enfim, muitas instituições fora do universo da Câmara. Portanto, quando há diálogo, colaboração, cooperação, as coisas correm naturalmente melhor. Em termos físicos, temos cerca de 200 elementos que participam destes agentes de Proteção Civil. Temos, em termos físicos, 18 stands ou montras de agentes de Proteção Civil espalhados pela Avenida dos Aliados e pela Praça de Calidade Delegado. Desde a Polícia, à GNR, ao Exército, ao Batalhão, à Proteção Civil, à Polícia Municipal, à Cus Vermelho, ao INEM, à GNR, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, aos bombeiros voluntários do Porto, os bombeiros voluntários portuenses, todos eles, o número, o número que rondam 200 as pessoas.